Oi pessoal, um abraço a todos, vem com o Vaga, vem com o Vaga, vem com o Vaga, nação colorada! Acordei com uma bomba aí, né, sobre a possibilidade de saída de um titular importante, a reposição não é fácil. O torcedor tem um jogador que é preferido pra função, mas será que existe a possibilidade deste jogador, que é um xodó da torcida, voltar para o Inter? Vamos bater um papo sobre isso e falar sobre a boa notícia da vitória contra o Real Tomaiapo. Tudo, tudo a partir de agora, neste conteúdo que tem a força de ZAPEI. Atenção, os sistemas do DETRAN-RS relativos aos serviços de registro de veículos, emplacamento, comercialização de peças usadas e consulta de débitos veiculares estão disponíveis novamente. Caso você precise verificar se tem alguma pendência, o app, o aplicativo ZAPEI, você baixa aqui no link, no primeiro comentário fixado, já está informando sobre IPVA, multas e licenciamento. A consulta é grátis, basta você jogar a placa do teu carro nesse aplicativo aqui, tá? É só informar a placa do carro, moto ou caminhão, em ZAPEI. Baixe agora, preciso que vocês, você que está aí baixe, eu preciso de 10, 10 aplicativos novos baixados aí por você. Então, baixa você, faça a sua parte, coloca a placa do teu carro lá, faz a consulta e depois tu parcela a dívida que tu vai ter, eles vão facilitar a tua vida. ZAPEI, aplicativo maravilhoso que está ajudando muita gente, muitos parceiros. Por falar em ajuda, rapidinho, 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 nunca é demais. Olha aqui, camisa preta do Rochê, a camisa do Rochê e é a de jogo, olha aqui, é de jogo aqui, ó. Sabe por que eu sei que é de jogo? Porque ela tem uma malha por baixo aqui, ó. 10 reais para a gente continuar ajudando as pessoas que sofreram com as enchentes, tá? Eu já consegui ajudar muitas famílias, mas eu quero continuar ajudando. Então, eu preciso da tua ajuda, isso mesmo, olha aqui, ó. 10 reais, tá aqui o link para você apontar a câmera do teu celular para esse QR Code, aí tu vai lá no Rifa Digital, escolhe o teu número, paga lá. 10 pila é o número, pode comprar 1, 2, 3, quantos números você quiser, tá legal? A Rifa da camisa do Rochê, bastante números já foram vendidos e eu conto com a tua ajuda para que a gente possa ajudar ainda mais gente, tá legal? A boa notícia do jogo do Inter contra o Real Tomaiapo, para mim, foi o Alan Patrick, tá? Que voltou a jogar bem. A baguinha não jogou contra ninguém, esses caras do Real Tomaiapo não jogam absolutamente nada. É verdade, mas ele poderia ter ou jogado bem ou jogado mal contra esses caras. Aliás, o Alan Patrick jogou mal, como todo time, no primeiro jogo contra o Real Tomaiapo aqui em Porto Alegre, naquele empate em 0x0, né? Acho que até o Alan Patrick saiu no início do segundo tempo, naquele jogo, desta vez. Ele jogou bem, voltou a ser uma sombra daquele Alan Patrick que a gente sabe que ele tem potencial para ser. Camisa 10 clássico, jogador que articula jogo, que dá passe, que pifa. Fez gol ontem, gol anulado. Deu assistência, assistência também foi anulada. Mas ontem, a arbitragem do jogo de ontem não merece nenhum meu comentário aqui. É brincadeira o que os caras fizeram. Anularam o gol do Maurício 12 minutos depois do impedimento. Negócio impressionante, né? Enfim, Alan Patrick foi a boa notícia do jogo contra o Real Tomaiapo. Gente, Copa Sul-Americana desenha um cenário muito interessante, tá? Fiz uma coluna em GZH, depois vocês podem conferir. Mas o resumo é o seguinte. Se o Inter ganhar de 1x0, pega o Rosário Central. E para classificar para o playoff, tem que ganhar. Então, se fizer um gol de diferença, é Rosário Central. Se fizer dois, é LDU de Quito. Se fizer três, é Independiente Del Valle, também de Quito. E se fizer quatro ou mais, de diferença no Delfim, vai pegar o Libertado Paraguai. Assim, é muito difícil fazer quatro? É, muito difícil. Mas dá para tentar ir para cima. Só que se tu não faz quatro e faz dois, vai pegar altitude. Se tu faz um e fica segurando o jogo para pegar o Rosário Central, uma viagem mais curta, pensando em logística, daqui a pouco tu corre risco de tomar um gol no final, dá uma zebra, tu tá fora da sua americana. E aí seria um fiasco. Então o Inter tem um dilema aí para o jogo contra o Delfim. A gente vai falar bastante sobre isso. Mas o principal nesse conteúdo é a bomba da quarta-feira. É a informação trazida pelo Revista Colorada. E o Giovani lá e a equipe dele da redação são muito bem informados. E eles trazem uma informação que dá conta de que o lateral direito Bustos, está de saída do Inter. Ele já comunicou que não deseja permanecer aqui. Tem contrato até o final do ano. E a informação dá conta de uma negociação avançada com o Vidia Real da Espanha, que apresentou proposta ao jogador. E agora vai tentar negociar com o Internacional. Porque o Vidia Real pode pegar o jogador de graça. E esse é um lado da história, tá? Depois eu conto o outro lado. A informação dá conta de que o Vidia Real pode pegar o jogador de graça a partir de janeiro. Ou antecipar a chegada do jogador para início de temporada na Espanha, agora na metade do ano já. Agora a partir do dia 1º de julho. Negociando um valor com o Internacional, tá? Mas a fonte do Revista Colorado é muito boa, tá gente? É muito boa. A informação é muito segura nesse sentido, tá? Da saída do Bustos. Entretanto, o Inter está também muito seguro. Eu apurei algumas informações na manhã desta quarta-feira. E o Inter passa muita tranquilidade ao seu torcedor. Dizendo, olha, existe uma cláusula no contrato do Bustos de renovação automática. Caso ele atinja um X de números como titular e tal. Ou entrando em campo. E o Bustos, como é titular do Inter, né? Ele, segundo o Simon Bianchini, está próximo de chegar a esse número, tá? Há uma outra informação de que ele já teria, inclusive, atingido este número. E aí teria a renovação automática encaminhada. Mas será que não precisa assinatura do jogador? É um detalhe que eu confesso para vocês que eu não tenho, tá? Mas é isso. A decisão do Bustos já estaria tomada e ele gostaria de sair. Bom, se o Vidarreal quiser pegar de graça, ele não assina a renovação com o Inter e sai em janeiro. Se ele quiser sair agora, o Vidarreal tem que acertar valores com o Inter. Enfim, é uma situação que é delicada porque trata-se de um jogador titular do Internacional. Opinião sobre o Bustos. O Bustos já foi melhor com a camisa do Inter. O Bustos já foi muito melhor jogando com a camisa titular do Internacional, sendo titular do Inter. Hoje o Bustos apresenta uma dificuldade muito grande. Quando chega na linha de fundo para fazer um cruzamento certo, é um parto. É um parto. Então, assim, tem dois lados também dessa história do Bustos, né? Que ele não está bem, mas o rendimento do time como um todo não é satisfatório. Daqui a pouco, se o time melhora, ele pode melhorar também. Esse é um lado. E o outro lado é a reposição. É muito difícil encontrar um lateral direito. Para mim, hoje, o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro chama-se Santiago Arias, do Bahia. É muito difícil tu encontrar lateral direito na América do Sul. Muito difícil. No Brasil nem se fala. O torcedor tem um xodó, que é o Vinícius Tobias, que nunca jogou por aqui. Aliás, o técnico era Eduardo Cudê quando o Vinícius Tobias apareceu na base e tal. E o Cudê nunca quis utilizar ele. Era muito franzino e tal. Ele foi para o Shakhtar, vendido pelo Inter. E agora ele foi emprestado para o Real Madrid, que já decidiu que não vai ficar com ele. Estava jogando no Real Madrid B. Até o começo dele, o Ancelotti deu uma olhada e tal, mas ficou definido que o Real Madrid não vai pegar o jogador. Bom, então ele está livre, Vaguinha. Não. Ele tem contrato até 26. Até 2026 com o Shakhtar. E o Shakhtar, não preciso nem dizer para vocês, que não tem negócio com o Inter. O Inter pegou o Vitão. O Shakhtar está tentando ver alguma situação jurídica para impedir que o Vitão fique, mas não tem. A decisão é da FIFA, né? A FIFA decidiu que os contratos são suspensos. O Inter foi lá, pegou o jogador e agora tem pré-contrato com o Vitão. Só que o Shakhtar está no direito dele de não querer negociar com o Inter. E eu não sei nem se seria uma convicção da comissão técnica e da direção, neste momento, o retorno do Vinícius Tobias por empréstimo. Enfim, não sei. Eu só estou colocando o nome do Vinícius Tobias aqui porque muitos colorados me perguntam se existe a possibilidade deste jogador retornar para o Internacional. A chance é próxima de zero. Vamos acompanhar a situação do Bustos porque ele contra o Cuiabá não jogou. Foi o Hugo Malho para o jogo. E um jogo de campeonato brasileiro. O Bustos joga Copa Sul-Americana. Será que contra o São Paulo não há uma definição aí já de que Bustos vai para o banco com o Hugo Malho se firmando entre os titulares? Enfim, é a bomba do dia para vocês. Chegou até aqui? Deixa o teu like e te inscreve no meu canal. Eu estou pedindo e a galera está vindo com vaga. Te inscreve no meu canal. Está vendo o vídeo, né? Às vezes chega para ti aí e tu esquece de se inscrever. Só aperta no botãozinho inscrever-se que aqui tem notícia quente sobre o Colorado. E tem opinião também. Vamos lá. Vamos ganhar do Delfim. Vamos para o playoff. E eu confesso para vocês que eu estou de olho também nesse jogo contra o São Paulo. A largada do Inter no Campeonato Brasileiro é boa e esse é o jogo que o Inter vai ter um bom número de torcedor ao seu lado lá no Heriberto Wilson. Abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Tchau. 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 Tchau.